Salve, rapaziada! Tudo bom? Começando aí mais um resumo pra vocês, um pouquinho curto, talvez. Não com tanto conteúdo quanto a gente gostaria, né, mano? Mas, esperamos que vocês gostem. Se inscreve nos nossos parceiros no link da descrição. Não foi lá ainda? Corre lá, menina! Corre lá, molecada! E não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal para não perder nada. E compartilha, mano, tá ligado? Se não, meto pipoca! E é isso, muito obrigado a todos. Acompanhe agora esse vídeo aí, maroto. Sei lá... Tomar que vocês gostem. E fiquem com o vídeo! Lasanha! Boa tarde, galera! Tudo bom? Hoje a gente começou a gravar o dia bem mais tarde. Porque vocês consumiram meu tempo dessa vez. Mas isso é muito bom. Porque comentários e comentários, estou muito feliz com isso. Eu adoro crianças. Mas quando elas interrompem o meu serviço, eu vou te matar, querido. Então é isso. Eu acho que a gente vai comer algo. Não sei. Vamos assistir agora o WWE Raw, que eu sou muito fã. Quem quiser mandar presente para nós aí, estão aí. Sei lá, qualquer coisa. Estou com saudade do pastel, do Guaraná, do Açaí, do Brasil. Nem sei, meu Deus. Estou ligado, Carlinhos, que aí tem pastel, né, em Orlando? Eu acho que tem pastel lá. Não sei. Eu vi um vídeo que ele foi comer, mas não sei se era tão bom assim. Quero pedir desculpa para todos, que hoje está bem fraquinho o conteúdo. E sempre esse resumo que sai sexta é um pouco fraco, porque a gente fica mais aqui no nosso condomínio. Aí ele está se arrumando inteira. Sabe como é que é, né, gente? Se tem um marido desse assim... Eu já volto, gente. Eu vou matar uma criança, tá bom? Domino! É a final, né? Galera, a gente só está vindo aqui rapidinho para avisar vocês que, infelizmente, o nosso vídeo vai ter que ser adiado. O vídeo que ia sair quinta aí ou quarta-feira. Porque fomos convidados pelo nosso Gordinho Sexy de Orlando a fazer um RA Entrevista. Então, em breve, a gente vai estar anunciando aí que dia vai sair lá no canal dele. E em breve, qual vai ser o nosso aqui no nosso canal, tá bom? Então, fiquem ligados que em breve, já, já, vamos ter essa entrevista que está todo mundo pedindo. E não sei o que a gente vai comer agora. Eu não sei. Eu só quero ver os comentários. Eu estou aqui. Tipo, agora eu dominei o notebook. Eu só quero ver os comentários. Tipo, sei. Olha quem fala. É ele que roubou o meu canal. Ele não me deixa falar mais. Segura ele e reclama. 200. Que rude! Oi, gente. Ai, que rude! Eu acho que ele pode reclamar. Sabe que chegou a hora do que você tem que fazer, né, bebê? Sabe? Ok. Tá vendo isso aqui? Ok. Tem essa porta, esse negócio aqui. Chamado fogão. Aham. Tá na hora de você fazer nossa zenta. Quer ser? Eu faço uma jata pra alguém rude. Então faz o seguinte. A partir de amanhã, você edita vídeos. Eu vou fazer o de abrigo. Tá bom. É assim que a gente vence, gente. Olha, gente, o que eu estou fazendo aqui. Ela está aprendendo uma coisa aí do Brasil. Porque ela quer conhecer o Brasil inteiro. Eu estou aprendendo a geografia do Brasil. Olha aí. Estou estudando. Olha aí, eu sei onde fica a mozona. Aí, o Mítico Jovem, você está assistindo? Tu mora em Manaus, que eu estou ligado, não é? Eu acho que é isso. Se ele estiver assistindo, se ele não tivesse, alguém conhecer ele, faça esse vídeo chegar até o Mítico, porque o Mítico é um cara meio doido, pá, mas... Faz o vídeo da Mítica também, em estilo, gente. Meu problema, nesse momento, é que eu não estou achando o Pará na mata, sabe? Mas quem disse que o Pará existe? Ah, eu estou pronto, eu estou perdendo o meu tempo. Ah, brincadeira, gente. Eu sei que tem gente indo parar. Eu faço essa piada, porque todo mundo... Mas, olha, a verdade é que, nesse momento, eu estou esquecendo onde fica Pará. Então, é verdade. Está esquecendo? Estou. Então, para. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui começando mais um dia, e um dia incrível para nós. É muito incrível. Em breve vocês vão estar sabendo aí, semana que vem. É isso, semana que vem? Não sei, é, terça que vem. Aí, viu? Vão ouvir a voz? Cara, gostoso e charmoso, né? Aquela barbinha sensual que ele tem, aquele... Olha aqui, manda um salve para a galera aí. Vão se inscrever no canal dele aí, ordem minha. Quem manda... Ah, se estão aí, já estão inscritos, provavelmente. Mas se não estão inscritos, se inscreve. É isso, ó. Começando mais um dia hoje para vocês, com esse cara lindo, maravilhoso, que usa um óculos charmoso. Eu não consigo falar disso, porque hoje é um dia muito, muito bom. E eu espero que vocês entendam que a gente não gravou tanto conteúdo nesse resumo aí, porque é muita correria, né? E acabou uma entrevista aqui. Muito obrigado aí, Carlinhos e Carol. Em breve vocês vão estar vendo lá no canal deles. Eu vou... No resumo de terça-feira, eu vou deixar o link para vocês lá, quando eu sair. Eu acho que a minha entrevista foi muito boa e foi muito divertida. Muito boa mesmo. Eu gostei, foi... E nós... Era uma conversa, sabe? Eu era muito divertida. Eu gostei. A gente nem sentiu, né? É bicha. Tipo, eu não senti que era uma entrevista. Para mim, me pareceu uma conversa. Exato. Era divertida. Espero muito que vocês gostem lá. E deixem aquelas perguntinhas fera que ele falou aí na entrevista, que vai sair lá. Sim, por favor. E vão lá no canal dele lá. E se inscrevam, dão aquele apoio pra ele também. Eu acho que todos vocês já... Já, já. Mas, olha, se você ainda não se inscreveu no canal dele, vai lá. Ó, vão todos lá e põe assim. Hashtag CarlinhosGordinhoGostoso. Beleza? Enfim, galera. Estamos aqui, ó. A Raip está respondendo vocês, ó. Pois é. Eu acho que tem iogurte no meu rosto. E... É bicha. O vídeo já está sendo enviado lá para a entrevista. E agora eu vou ensinar a vocês como esmurrar uma carne. Eu faço a parte da esmorração, ela faz o resto. Porque, mulher, é na cozinha. O quê? Melhor sair daqui antes que ela me esfaqueie. Eu tenho uma faca linda e maravilhosa aqui. Amor, relaxa. Eu tenho que ir lá fora pegar um pouquinho de ar, tá bom? Você não precisa fazer nada. Ah, mas eu vou me dar. Eu vou te matar. Você é a mulher mais linda desse mundo. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá um beijinho, dá beijinho. Não brinca com isso que é perigoso. Gente, é isso. A gente não está fazendo nada hoje porque... Esse dia a gente não sai, galera. Não sai porque minha sogra também é uma santa. Né? Segunda, terça e quarta, os dias que a gente grava aqui para sair na sexta, sempre é um pouquinho mais assim de boa, não tanta coisa, não tanto conteúdo. Mas espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, vocês avisem a gente que... A gente, sei lá, faz um resumo só por semana. Mas eu quero fazer mais mostrando para vocês. Se vocês não gostam, vocês digam aí nos comentários. E eu ainda vou matar esses gassos um dia. Eu vou. Ah, eu vou. E a Hebe está fazendo lá. Vamos comer uma carninha no pão. Nada light? Eu sei que tem muita gente me chamando de mórbido. Aí, relaxa, gente. Eu não ligo para coisas assim, não, viu? Sabe por quê? Porque eu tenho uma mulher linda, gente. Ela até fica mais brava que eu. Mas eu nem ligo. E eu quero mandar um abraço aí para a galera da minha igreja lá do Brasil. E um cara em especial, assim, ele é gordinho igual eu. Assim, bem sexo. Né, negão? Eu sei que você ama o meu canal, cara. Do fundo do meu coração, cara. Então assista aí os vídeos. Para você lembrar desse gordinho chato. Está dado o recado. Todo mundo pediu para eu te dar um abraço. Está aí o abraço do gordão. Para outro gordão. Lindão. Barbudão. Fofolete. Gracinha. A gente pedindo aí para... Em outros lugares. A gente está anotando. A gente quer muito mostrar outros lugares para vocês aqui. É isso. Voltamos amanhã. Estamos juntos, misturados. Que eu tenho que editar dois dias já que esteve aí. E amanhã eu acho que tem aula de inglês. E eu acho que a gente vai em algum lugar. Não sei. Tá bom? Beijo. Boa tarde, gente. Nós acordamos mais ou menos uma hora atrás. Eu estou fazendo o almoço. E nós vamos comer. E depois eu acho que nós vamos na aula de inglês. Tomara. E não temos muita coisa para fazer hoje. Porque dormimos muito tarde. Alguém ali foi para a cama... Acho sete e meia. Seis de manhã. Seis de manhã. Dormi um pouco. Então, é isso. Vamos lá. O que você quer que eu fale aqui? Para quem é o maior, é isso? Não. Você está me chamando de gordo? Não. Qual é o seu problema? Eu só falei qual é o que você quer. Ela está me chamando de gordo, gente. Ela me chama de gordo? Aí, quanto mais a gente faz isso agora? Tá bom. Os três são meus. Você quer você? O que você faz, amor? A gente está com a luz apagada, gente. Porque o Bart, ele tem epilepsia. Isso aí. E ele tem crise às vezes. A gente tem que apagar as luzes. Ela leva ele para o banheiro. Onde está muito escuro. Completamente escuro. Eu tenho que pôr um saquinho de gelo. Em cima da cabeça. Exatamente. E ele está aqui. Mas está... Cadê ele? Está tudo escuro por causa disso, gente. Eu vou ficar aqui. Porque senão vocês vão ver meu rosto. Você fica aqui assim, ó. Pé da carne. Da carne. Está aqui, ó. Ele acabou de ter uma crise, hein? E aí a gente tem que ficar no escurinho com ele. Ele está com medo, ele fica com medo. Ele foi muito maltratado quando era filhote. E aí ele foi adotado para a Hebe. Quando... Quanto tempo já? Quatro anos, né? Uhum. Os donos não gostavam dele porque ele tinha epilepsia. Sim, então... Batiam nele, maltratavam ele. Olha só de fia. Mas é um doce de cachorro, gente. É... Olha lá. Foi renegada. Ih, de novo. Ih, está na câmera. Ele não quer mostrar. Ele não gosta de câmeras. Você gosta de câmeras? Gosta? É, uma graça. Oh, Deus. Ela é muito chata. Eu ainda não acho isso. Ele me ama. Bom, a gente vai comer aquele rango, né? Porque gorda ela. Que já é gorda não, porque são quase quatro horas. Eu estou me dando um beijinho. 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 Porque já são quase quatro horas e nós vamos comer, porque está com sarro, meu irmão. E... Acho que a gente vai lá. Ela já falou, né? Que a gente vai na aula. E não sei onde. A gente vai ver se arranja algum lugar para ir para mostrar algo para vocês. Porque está muito ruim, né? Se resumar, não sei se está ruim. Liga aí nos comentários. Desculpa, gente. Muitas pessoas perguntam se a gente dirige. Eu tenho carteira, mas a minha carteira não é válida para ficar mais. E eu não posso tirar a quarta enquanto o meu processo de green card não está feito. Exatamente. E eu não tenho carro, né? Só que só volta, tipo, seis horas, às vezes sete e meia. Então, a gente grava aqui em casa mesmo para vocês. Eu não dirijo porque eu não posso. Eu tenho uma doença e eu não posso dirigir. Para quem não sabe, ela falou sobre isso no RA Entrevista que vai sair terça-feira que vocês vão ver. Exatamente. E depois da reentrevista a gente vai pegar algumas perguntas que vocês vão jogar lá e vamos fazer um videozinho respondendo. Bele? Bom, estamos indo lá para a aula de inglês, né? Do Gordela. O que é o seguinte, amor? Amor. Ah, amor. Estamos indo lá para a aula. Como sempre. Talvez não dê para a gente gravar lá. Mas a gente vai ver de como é dela na hora que a gente voltar, se a gente pode ir a algum lugar, né, amor? Estou mais, sim. Estou mais que sempre que... Está muito fraco o conteúdo desse vídeo. E isso foi muito chato. Não fizemos nada de vídeo. É, não dá para fazer nada. A gente comeu, respondeu algumas pessoas ali no canal. Isso não é chato, Marcos. Não, mas ser chato não sair da casa também. Deve ser chato para vocês assistirem isso, que não tem quase nada para assistir. Vamos ver. Em relação à água, gente. Está todo mundo comentando lá sobre a água dele. Ah, sim. Não sei se a gente errou, tá, gente. Mas o que a gente quer dizer é que para o americano, o preço aqui é caro, né? A água, é isso? Sim, tipo... As pessoas acham um pouquinho caro. Então, é um tanto, mas um pouquinho. Como tiveram outras pessoas que perguntaram, porque o Carlinhos fez um vídeo lá falando sobre o encanamento das casas. Bom, a gente não catabolhou com isso, a gente não sabe. Só sei que bebemos, bebemos e bebemos e não morremos. E também eu sei que quase todos os meus amigos aqui, pelo menos aqui embaixo, bebem água da torneira, ninguém passa mal. Talvez não faça bem para a saúde, mas ninguém, que eu sei, já passou mal alguma vez por causa da água da torneira. Eu espero que ela possa fazer isso. Sim, eu também. Eu estou vendo as fotos no Facebook, com o pequeno Sawyer. Ele é tão lindo. Eu acredito. Eu acho que ele parece muito assim o Zane, não é? Zane é tão pequeno. Sim, ele é. Você sabe, foi muito legal. Ela postou algumas fotos do Sawyer com a família da Vans. Oh, ok. E foi muito legal. Olha aqui, gente, nossos nomes. Isso é como eu escrevo meu nome em inglês. E é Sam que escreveu o meu nome em inglês. Sim, e o meu é normal. E tem o coração de gay aqui. Graças. Bom, então aqui, estudando, as pessoas estão separadas, hein? Sim. Tem uma parte da classe que todo mundo fica junto. Depois, nós separamos um pouquinho, dividimos a classe de pessoas com o melhor inglês e pessoas com o inglês não tão top. Eu ainda estou aprendendo, é por isso que eu estou tendo aula com ela. Sim. E depois, naquela segunda parte, a terceira fase é um professor ou uma professora com uma ou duas alunas. E eu ensino Daniel. É, é como se fosse em casa. Só que é legal você vir aqui, você trabalhar o seu inglês conversando com as pessoas. Exatamente. Eu ainda não muito, porque timidez. Apesar de aí nos vídeos vocês verem como eu sou, mas quando eu estou conhecendo uma outra cultura um pouco diferente, é difícil você ser aquele cara que você é em casa e tal. E é assim, estamos aqui, estamos quase que eu mando aula. Sim, já fizemos um capítulo hoje e agora estamos para... Outro seis. Exatamente. Porque a gente faltou umas três semanas, eu acho. E as vezes... Não teve, também acho que isso é o que não aconteceu. E algumas vezes nós viemos aqui e estudamos, mas não conseguimos fazer um capítulo inteiro, porque foi um capítulo muito grande. Ou difícil. Sim. Falei para as pessoas, além de mim, que sou brasileira. Quais países que tem aqui que as pessoas estão estudando? Iraque, Índia, Sri Lanka, não sei como vocês falam. Sri Lanka. Sri Lanka, obrigada. Tem também da Arábia Saudita aqui? Aguardam. Tem duas que não viram. Uma é do México, outra é da Espanha, eu acho. É isso, Angélica, acho que ela é da Espanha, não é? Não, ela é do México. México também, então. São duas, mais duas do México, aí da América do Sul, o que mais? Teve uma família do Chile, mas... Tem Japão, Coreia... Não, tem no Japão, hoje não. Não, mas vocês estão falando que tem alunos aqui, não tem? Agora não. O menino que foi embora era do Japão, não é? Ou Coreia, sei lá. Tem Coreia e China, agora. Tem pessoas da Coreia... Mas já teve gente do Japão aqui. Não, porque eu lembro. É, sempre passa, né? O mundo todo. Até antigamente, nós tínhamos nomes das pessoas e... No mapa ali, né? Sim, no mapa. Mapa. E os nomes dos países, mas não só conseguimos manter isso, porque sempre tem mudanças. Tem pessoas mudanças. Ó, quantas vezes eu tô vindo aqui? Desde dezembro, né? Mudou acho que algumas pessoas já. Sim. E já mudam também pessoas que vêm te ensinar também, né? E é isso. E aqui pode vir qualquer um fazer aula? Exatamente. E é de graça. Você não tem que... Se você não consegue ir uma semana, se você perca uma semana, você pode ir na próxima semana. Sem problema. Como é que fazem pra achar? Quem quiser vir pra Nashville aprender aqui. Boa pergunta. Elas treman uma página no Facebook e elas treman um website. Elas treman... A gente vai fazer assim. Sim. Vamos fazer assim. Se a gente achar essa página, a gente deixa aí na descrição pra vocês. Quem sabe vocês não vão fazer aula com Dan e com a Apple. Eu faço isso pra pessoa. E que show. Show de bola, hein? Daqui a pouco a gente volta, não sei de onde. Ok? Porque tá uma loucura hoje. Que loucura. Ficamos em casa, né? Sim. Infelizmente não fomos mais pra nenhum lugar. Esperamos que vocês gostem aí desse resumo. Talvez curto, eu não sei. Eu vou editar ainda. Mas talvez vai ser um pouco curto. Desculpa a nós que não tivemos muito conteúdo. No S&S. Pois estamos fazendo muita coisa pro canal. Temos muito trabalho essa semana. Exato. E às vezes isso vai acontecer. Espero que vocês entendam. Sim. A gente vai mandar alguns salvos agora aqui. Vamos iniciar pela Ebi. Espero que vocês entendam também que foram milhares e milhares de salvos aí que pediram. Sim. Vai chegar uma hora, galera, que a gente vai tentar fazer esse salvo, mas eu acho que não vai dar. Mas fica aí um salve pra todos e pra esses que a gente vai mandar agora, tá bom? A Ebi vai começar. Desculpa nós que não conseguimos falar todos os nomes de vocês. Selecionamos alguns. Sim. Tá bom? Isso vai ser muito interessante por causa do meu sotaque. Vamos lá. Um salve e um abraço pro Doug Garcia, da cidade Teré, de Londrina, Paraná. Ah, é? Ah, é? Um salve pro Pedro Henrique de Punhiri, Minas Gerais. É isso? Não sei. E um abraço e um beijinho pra Marlos Rosa, de Sorocaba, São Paulo. Isso! Sim! Um abraço pro Diego Marinho, de Curitiba, Paraná. Um salve pra Guilherme e Bruno. Tamo aí, um salve pra você. Um salve pro Gustavo Antônio. Um abraço pra Maurício Chagas. Desculpa, eu sei que eu errei seu nome. Vamos parar. Assim, ó. Um salve aí pro mendigo Zika, tá ligado, moleque? É nóis, mano. Meto pipoca. Um salve pro Rodrigo Souza. Um salve pro Biriba TK, de Campinas, São Paulo. Um salve pro Bernardo Fischer. É nóis! Um salve aí pro Otávio Santos. Tamo junto. Um abraço pra Alisson Souza, de Curitiba, Paraná. Um abraço pro João Paulo Silva, de Franca, São Paulo. Um beijo e um salve pra Renata Genari. Um beijão. Um abraço pro Daniel Vasconcelos, meu xará. Tamo junto, moleque. Um abraço e um salve pro Canal Moutro. Um abraço pro Victor Cittadin. Tamo junto, moleque. Um abraço pro Véios do Porão. Tamo junto. E um abraço e um salve pro Guilherme Molinari. Tamo junto. E um abraço e um salve pra um cara aí da minha cidade, da Baçada Santista. Léo Waka. Tamo junto. E vai ficando por aqui mais um vídeo. E... Fui! E vai ficando por aqui. E aí